Por último, quero dizer a vocês o seguinte, sempre nós recolhemos uma oferta na reunião de homens de negócios. Porquê? Qual o propósito? Que unção é esta? É uma coisa completamente distinta do domingo. Ah, se um irmão homem de negócios entender isso, ele não vai parar de crescer. Você fica conectado a outro tipo de unção. Está vendo? Já me ouviram dizer que muitas vezes há pessoas, empresários grandes e pequenos, médios, que vêm fazer uma viagem só para vir ter comigo, com papéis estilo aquele projeto, ou com documentos, mas sempre com sementes. Para vir buscar uma unção. E que eu saiba, não há ninguém que não tenha conseguido ter os seus projetos. Porquê que eles pagam o bilhete e vêm? Porque eles acreditam. Vale lembrar uma vez típica que aconteceu, estou-me aqui a lembrar, está aqui esta irmã, lá. Bem lá longe. Havia poucos hotéis em Luanda. Só havia um de quatro ou cinco estrelas, que era o melhor que havia. Então nós reunimos lá. Os homens de negócios pediram para o irado de propósito e eu fui. E aquilo lutou. Era não sei quantas centenas de pessoas. Era o salão a pinhar de pessoas. Mas tinha um salão. Depois é que fomos jantar. E um amigo meu, um bom homem de Deus, sul-africano, com uma igreja muito bonita, já tinha ouvido falar muitas coisas, pediu para vir comigo. E assim veio. Ela veio comigo. Veio no nosso avião. E assim foi. Quando ele viu aquela gente toda homem de negócio, tudo bem vestido, naquele hotel de cinco estrelas, ele ficou logo assim, comovido. Como é possível uma igreja ter tanto homem de negócio e tão assim, num lugar desse? Bem, depois eu falei qualquer coisa deste capítulo, assim, uma destas coisas e todo mundo animado. Quando eu disse que era hora de semear, eles vinham a correr, não é? A cantar. E eram massas. Ainda me estou a lembrar. Foi no Hotel Trópico. No Trópico, exatamente. Eram malas cheias de dinheiro. Eram 50 mil, 100 mil dólares. Eram 30 mil dólares. Era assim uma exorbitância. Aquele pastor começou a chorar. Eu pensei, deu-lhe alguma dor. Eu fiquei preocupado. Irmão, você está bem? E ele só soluçava, não conseguia falar. Bem, foram lá à frente, cantando, dançando. Depois, o Espírito de Deus disse a mim assim, agora você vai fazer outra promessa de fé. Aqui já recebeu. Agora vai fazer uma promessa de fé para aquilo, não sei o quê. Eles viram outra vez cantar. E prometeram ainda... Aqui já tinham dado. Agora prometeram dar mais não sei quanto. Não é? No dia seguinte, o homem foi-me perguntar. Porquê que essa gente foi toda a dar aquele dia todo que eu vi? Ia cantar alegre. E foi a segunda vez? Porquê? E eu comecei a pensar, como é que eu vou explicar a este homem? Dou-lhe aqui uma grande lição. E disse, bem, a melhor coisa de responder é assim, irmão, é porque a última vez que fizemos isso, funcionou. E eles vieram buscar mais daquilo que funcionou. Perceberam? Funcionou. Por isso eles vieram buscar mais. E o que eu quero transmitir a vocês todos, estão aqui, estão... É o seguinte. Há uma unção na nossa igreja e na minha vida, na área financeira para empresários, que você pode ir buscar, muito ou pouco. Depende de você, não depende de mim. Está vendo? Eu sou o mesmo. E eu vou ensinar a todos e, entretanto, aprendi mais. Sem mais, vou ensinar a mais. E, às vezes, eu não vou ser eu a ensinar, porque, senão, também me arrebentam. Mas eu tenho pessoas qualificadas que sabem isto muito bem e vão-me ajudar a ajudar a todos. Mas, para dizer que há uma coisa, acima de tudo, tudo, tudo que é técnica, que é a unção. Uma vez, ia subir para o nosso avião e outro pastor, em outro lugar, perguntou, por que é que aconteceram tantos milagres lá na cruzada da minha igreja? E eu estou aqui, sou um homem de Deus. E eu disse, amado, a unção é isso, uns são, outros não. O que é que eu ia dizer? O piloto estava dizendo, temos que fechar a porta, olha o selote. Uns são, outros não. Uns têm, outros não. A unção é uma coisa que você tem que buscar. Tem que alimentar e tem que honrar, porque o Espírito Santo de Deus é muito sensível. Uma pessoa pode gozar e brincar com Deus o Pai, pode gozar e brincar com Deus o Filho, mas com o Espírito Santo você não pode. É assim como no casamento. O homem pode ser insultado, o filho pode ser insultado, mas a mulher dele, você vai apanhar do grosso, falar, ometer-se com a mulher dele. É isso, o Espírito Santo de Deus. E ele é a fonte do poder. É onde você vai conectar a ficha para receber esse poder. E esse poder, essa unção, vem por estar com quem tem essa unção e mais, estar onde ele está, estudar e fazer. Fazer o que ele manda. A unção vem por fazer. Uma pessoa vê esses grandes atletas que jogam futebol, dominam aquilo, jogam ténis, fazem as coisas mais absurdas deste mundo. Eles treinam, 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 treinam. Esses campeões mundiais de ténis, eles têm três treinadores, têm um médico e um que não sei o quê, têm uma equipe de cinco pessoas. Por isso eles conseguem atingir níveis muito elevados de sucesso. Para dizer o quê? Que nós podemos também ter um nível alto de sucesso, se levarmos isto muito a sério. O jogador treina, ele não arranja a capacidade de jogar daquela maneira e ser constantemente constante. As batidas dele batem sempre certo daquele ângulo, assim, 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 se ele não praticar e não fizer. Os músculos dele não crescem. A habilidade para acertar não cresce, se ele não fizer. E à medida que ele faz mais e faz, 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 maior será o sucesso. Espiritualmente é igual. Portanto, começamos hoje uma caminhada nova, maravilhosa. E eu acredito no fundo do meu coração. Aqui há uns meses atrás, eu estava na Suíça, depois fui a Luxemburgo, depois fui a Inglaterra e a Holanda, etc. E eu vi no meu espírito, este dia a começar, não sabia que era assim, que era hoje. E vi a seguir o que é que ia acontecer. Muitos irmãos vão ter vitória em Portugal e no estrangeiro. Vão ter negócios das mais variadas coisas. Vão ser donos de hotéis, de empresas de aviação, veja só, de coisas que nem cabem na tua cabeça. De, de, como é que chama, sei lá, o que eu vi era uma variedade que abrange tudo. E, basicamente, eu vi-os aonde? Onde nós temos igrejas. O que é que Deus me estava a dizer? Que nós temos um potencial, onde estão os portugueses e onde estamos nós, que Deus está lá. E você vai crescer, e vai aprender, e vai praticar. Não tenha medo de falhar, todos falhamos. Se falhou, olha, a próxima vez já não vai falhar ali. Mas você vai vencer. E não se vai limitar a Portugal. Portugal é um cantinho, irmão. Por exemplo, quando nós começámos a ter avião, dizia-se assim, continua-se a dizer, Isto aqui é um canteiro, Zeco. Uma pessoa levanta voo e já está fora de Portugal. Isto é pequeno. É regido por pessoas pequenas mentalmente. Temos que ir para longe. O nosso Deus é grande. Há um potencial gigante lá fora para conquistar. Para o nosso Deus maravilhoso. Aleluia! Nós vamos fazer um pavilhão que vai ter duas, três vezes mais a capacidade que nós temos. E eu comecei a orar e pedi a Deus, e depois? Onde é que eu vou pôr? Já não há mais espaço ali. E Deus dizia, depois vai fazer o mesmo nos outros países. Porque os empresários vão financiar, vão apostar, e não vai faltar dinheiro e parte nenhuma para fazer tudo e mais uma coisa grande para o nosso Deus maravilhoso. Aleluia! Por último, antes de recolher a oferta, deixe-me dar um... um exemplo bíblico, um ícone, um ídolo bíblico, ao qual você se pode relacionar. Para onde você pode olhar? É o José do Egito. José do Egito é um dos maiores sucessos da Bíblia. Era um jovem. O que é que ele sabia da vida? Mas Deus o chamou. Mas Deus também te chamou a ti. Está vendo? E, ao princípio, ele não entendia o sonho. Via aquelas coisas e pensava, ai, que engraçado que isto é. Também hoje você... Venha, você já entende mais do que José entendia. Esse aqui, o que é que aconteceu? A própria família o traiu. Portanto, não se admira de traições, mas você vai vencer sempre, irmão. Nem fica amarrado com traições ou mal que lhe faça. Não estão a fazer assim. Estão a fazer até o Deus. E ele sempre vence. Não te preocupes. Tu és empregado dele. Tu não és o dono da empresa. Tu és o co-gerente da parceria com Deus. E depois? Deus o resgatou. Colocou na casa do Putifar. Um homem influente. Não é verdade? Podíamos dizer um general, uma pessoa assim, política e tal. E logo o diabo trouxe o quê? Outra ataca. Queria que ele ficasse amarrado com corrupção. Com adultério. E ele se manteve fiel a Deus e ao seu patrão. Fidelidade é uma força gigante. Fidelidade é uma força gigante. Infidelidade mata. É veneno. Infidelidade no casamento, infidelidade no emprego, infidelidade na igreja mata. Terceiro. De repente, Deus o... Ele foi preso. Mas quando ele foi preso, não foi achada amargura no coração. Ouça. Não estava na prisão, mas a prisão não estava dentro dele. Nunca, nunca, estando numa situação menos boa, pense que isso é o estado final. É apenas um teste. Se o diabo o puser lá no fundo, quanto mais fundo, mais alto você vai subir. mais alto você vai subir. Aqueles que se humilham, como é que diz a Bíblia? Hã? Aquele que se humilha debaixo da mão potente de Deus, a seu tempo. A seu tempo é a seu dele. No tempo dele. Quando ele quiser, ele te levanta. E quando ele te levantar, é porque foste aprovado. Foste testado e aprovado. E vem a glória. E vem tudo o resto. E, depois, ele ficou, como o número dois, do maior império que já mais existiu. na verdade, ele é que mandava em tudo. Ele mandava no dinheiro, nas pessoas, no exército, em tudo. Mas como é que ele exerceu, ouve agora, como é que ele exerceu o seu mandato? Como é que ele geriu? Ele foi fiel ao seu patrão. Geriu os dinheiros a favor do seu rei. Não pensava que vou ganhar dinheiro para mim. Pensava que vou ganhar dinheiro para o meu patrão. Ele não tinha nada em nome dele. Mas nada lhe faltava e comia do melhor, vivia no melhor. Isso é que é o segredo. Entendemos que ele, o nosso Deus, é que é o grande chefe e nós servimos a ele. Então, ele faz com que nada nos falte. A ver? E depois? Ele foi usado por Deus para salvar as pessoas do mundo e salvar a segunda chamada, salvar a igreja. É a minha chamada e a tua. Tu existes para ajudar Deus a salvar as pessoas do mundo. Mas também para ajudar a salvar os crentes que não têm emprego ou que ainda andam para ir desvairados. E quanto mais tu pensares nesta história e disseres se eu quero ser como José do Egito, mais Deus te vai usar. é para mim um ícone, não é? Não gosto de dizer ídolo, mas vamos dizer assim, é um ícone que vale a pena. É um ícone de grande valor. É um ícone que acabou a sua carreira com um resultado incalculável. Nas mãos de Deus, ele foi usado para salvar as pessoas do mundo de desastre certo. e salvar a igreja. E a primeira coisa foi tão interessante, ele foi vendendo as coisas de comida e os outros foram comprando. Então ele ficou com o dinheiro das pessoas. Pois já não tinha dinheiro, ficou com a vida das pessoas. Com o bíblico isto é. Aí um homem mau antigamente dizia que eu queria o dinheiro das pessoas. e eu disse não, eu não quero o dinheiro das pessoas. Até porque é que você faz isto assim? Eu quero a pessoa toda. Quando eu tiver a pessoa na igreja, eu tenho o carro dele, o dinheiro dele, o corpo dele, ele é que vem ajudar a igreja, eu tenho tudo. Eu não quero o dinheiro dele. Eu quero a vida dele ao serviço de Deus. Quando eu tiver a vida dele ao serviço de Deus, Deus vai ajudar a ele e ele nunca mais vai ser o mesmo. Aleluia. E por isso, você tem uma chamada e você vai cumpri-la. E passo a passo, constantemente, constante, focado na sua chamada, você vai ir muito longe. Só Deus sabe onde é que você vai chegar. Alguns de vocês vão ter aviões particulares. Qual é o problema? Alguns de vocês vão ter negócios de barcos. Tanta coisa que há para ir. Mas quem é que vai dizer isso? É Deus. E se calhar não é de repente. Vai, 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 vai. Qualquer dia quando você der conta, é como eu. Como é que eu agora cheguei aqui? Se Deus me tivesse mostrado que eu estava aqui com tudo o que eu tenho e a responsabilidade que eu tenho, eu fugia que nem o Jonas. Andava de baleia. Não é? De boleia. Então, não se preocupe. E agora, ouça. Para que é que a sua oferta especial como empresário serve? Para os grandes projetos da igreja? Ouça bem. Eu vou compartilhar o que posso e a seu tempo direi mais. nós temos sempre grandes projetos. Eu estou sempre grávido de projetos. E há uma coisa que eu creio que vai nascer em breve. Que temos estação de televisão pública. Estamos em canais, etc. E quando isso arrebentar, você e eu vamos ver assim uma explosão. Nós já estamos na mídia, nas rádios e recentemente recebemos o dom de uma das rádios importantes em Portugal que foi falar com o nosso bispo encarregue dessa matéria e disse assim, olha, eu quero dizer assim o seguinte, que desde que a Igreja Maná colocou aqui os programas, não é que nunca mais tivemos problemas financeiros, não parámos de crescer, já pus o dobro das pessoas, porque eu reconheço que Deus está com vocês. Aleluia. É verdade. É verdade. Há pessoas que principalmente as pessoas que estudaram. tiveram universidades e têm montes manias, mas estão aflitos e não gostam de serem enganados. Eu também fui assim. Então espiam primeiro. Por exemplo, um testemunho, um de muitos, uma pessoa telefonou, era empresário, estava de arrasto e disse, há seis meses que eu ouço o vosso programa e vejo o vosso canal. Cada vez que eu vou patrofonar e pedir a oração e ajuda, fico com vergonha, fico com medo, mas desta vez eu disse, não, eu preciso, não aguento mais. Para dizer que há muita gente que já nos está a ver e que cada vez mais e mais vão fazer a decisão de se juntarem a nós para receberem a grande bênção de Jesus Cristo. É isso. Irmãos, esse projeto é de milhões. A televisão já imaginou. E nós sempre cumprimos com os nossos projetos e esse também vamos cumprir. vamos fazer transformações na nossa TV Maná pondo uma vez por semana estudos disto. Todas as semanas. Todas as semanas vamos dar um estudo sobre estas matérias de cerca de uma hora. Vamos ter programas sobre a família. Muita gente pede e eles não sabem nada da família. Vamos ensinar muitas coisas não é só a Bíblia. Vamos fazer cinema e séries estamos a trabalhar nessa matéria para que a gente possa ter uma espécie de sei lá não é Hollywood com aquele tamanho todo mas sim uma pequena coisa dessas que se vai transformar em grande e vamos ter artistas assim como há o Ministério dos Missionários de Intercessão vai ver o Ministério dos Artistas Maná já temos alguns e vamos ter mais estão ali dois que estou a ver vão ficar dedicados para servir a Deus nesta nas artes e a gente precisa de protegê-los por causa da fama mas também se subir fama um chapadão e a fama caiu no chão mas vamos transmitir histórias em que vamos mostrar a vida como ela é e sempre duas opções alguém que escolhe não ir com Deus e as consequências que são verdadeiras são reais e as outras que é quem escolhe ir com Deus que as consequências são sempre positivas e não e depois deixamos cada um escolha eu tenho a certeza que nós vamos ver literalmente milhões de pessoas a serem salvas desta maneira tem outro projeto que esse já começou ano passado com grande força que é dos missionários os nossos jovens são sinceramente os melhores jovens do mundo e eles são uma grande bênção trabalham horas e fora de horas sempre contentes e Deus é com eles é maravilhoso ver o que é que Deus está a fazer por exemplo com o time Curiacos milagres e maravilhas e transformar nações e ganhar mais jovens para Jesus só neste próximo mês nós vamos ter mais 20 ou 30 jovens e eu tenho um sonho ter mais 300 jovens daqui a um ano no nome de Jesus Cristo e sabe o que a gente faz com ele e ensina ensina o que a gente sabe e é uma coisa boa com os jovens como eles sabem que não sabem nada dão ouvidos porque alguns mais velhos não estou a dizer daqui lá de Neptuno como já são mais velhos pensam que já sabem tudo não dão ouvidos é o problema que Deus tem mas esses jovens não então eles aprendem e funcionam nós damos igrejas e elas começam a crescer e estão a crescer todas todas as igrejas que demos aos nossos jovens estão a crescer não é maravilhoso isto louvado seja o Senhor eu estou a compartilhar isto consigam por causa do seguinte eu quero que você seja meu parceiro me levanta os meus braços o teu dinheiro é para isso para os meus grandes projetos quando tu dás dízimos e ofertas na igreja é para a igreja para esta igreja esta igreja pela graça de Deus semeia cerca de 50% para os outros projetos de ajudar os outros não é maravilhoso já pensaste tu um dia que estás de semente de 50% e eu acredito que vais chegar aos 90% no nome de Jesus Cristo mas os projetos grandes devem ser subsidiados pelos empresários os jovens não recebem muito mas são muitos e não é só o que a gente tem que dar para as coisas normais de uma pessoa mas e dormem como e viajam com o que e etc tudo isso custa dinheiro mas conseguimos e vamos conseguir muito mais porque cada vez vamos ter mais homens e mulheres de negócios compromissados com Deus abençoadíssimos por Deus no nome de Jesus Cristo aleluia uma das suas missões também é esta presta atenção é ajudar as pessoas do mundo tão lá fora principalmente asquelas que são do teu relacionamento ao teu nível quem é a melhor pessoa para falar de Deus a um advogado que não um colega dele um engenheiro que não um colega um homem de negócio senão outro homem de negócio porque falam a mesma linguagem entendem as coisas sabem dos problemas só que o crente que é homem de negócio que é engenheiro que é médico que é advogado disse não mas eu encontrei um caminho que lá aquilo é diferente você consegue alcançar pessoas que mais ninguém vai conseguir e por isso vocês devem estar atentos ao ao mover do Espírito Santo a Deus quando tu vires uma pessoa principalmente do teu nível a a queixar-se a chorar a lamentar a desabafar é Deus que está a pedir ajuda toma conta desta pessoa outra coisa alguns de vocês já não são jovens como eu e nós mais velhos temos outra mais valia sabes qual é com a idade ficamos mais sábios sabes o que é sabedoria é que nós já caímos já nos magoamos magoamos outros e não queremos magoar nem a nós nem a ninguém e sabemos como é que não se faz estou a falar bem não estou está a ver e portanto temos que criar uma cultura e estamos a criar uma cultura olha os japoneses são assim os chineses são assim em que os mais velhos são respeitados mas também os mais velhos têm que se dar ao respeito e ser sábios e encaminhar e gastar tempo com os mais novos anda cá rapaz que eu te vou dizer como é que se faz anda cá que eu te vou ensinar anda cá que eu te vou dizer que é assim que assim não é é bíblico é de Deus é maravilhoso os mais velhos eu também sou mais velho eu sou mais velho não sou novo na idade mas sabe uma coisa nós temos uma possibilidade tão maravilhosa de ajudar os mais novos onde o dinheiro é o de menos mas é o que a gente sabe é o mais importante e portanto até isso faz parte da tua chamada outra coisa que tu também tens é o seguinte imagina que tu vais crescer vais crescer onde é que tu deves ir buscar mão de obra aqui dentro aqui dentro meu irmão somos da família são os nossos miúdos que têm o espírito certo não é da ala da bici e essas poucas vergonhas se passam lá fora e eles só pensam em esquemas e roubar e querem lá saber não toda a gente aqui pensa numa coisa servir a Deus e se ele for trabalhar para ti no domingo ele está aqui para receber a benção de Deus e vai ser um e se ele se portar mal ainda apanha aqui também aleluia amém portanto olha aqui ao longo deste tempo vocês vão aprender a delegar e a fazer discípulos você tem um negócio de qualquer coisa você vai chamar alguém e fazer dele um discípulo e crescer através dele você é empreendedor disto aqui de La Clor vai chamar este faz dele um discípulo acompanha até que ele sabe fazer bem depois chama o outro qualquer dia você tem uma, duas, três, quatro lojas, empresas à custa dos outros e você está a gerir aquilo e nada te faltará nem a ti e dás trabalho a muita gente é assim que se faz